Oi gente, o vídeo de hoje é para responder uma tag Tag de primavera Para quem não sabe, aí no Brasil, no Hemisfério Sul Está chegando outono, outono e inverno Aqui no Hemisfério Norte Estamos na primavera Então, por causa disso, resolvi responder a tag primavera Essa tag eu vi no canal da Mirivan São 10 perguntinhas Eu vou agora responder para vocês A primeira perguntinha é Vou olhar aqui para o monitor do computador Qual a tua estação do ano preferida e por quê? Antes, no Brasil e quando eu cheguei aqui A minha estação preferida do ano era o verão Era o quente, por causa da praia Porque saía bastante e tudo Mas eu descobri a primavera aqui Porque eu morava lá no Brasil, eu morava no Nordeste No Ceará E no Ceará não tem as quatro estações Não tem? Lá só tem o verão Que é praticamente o ano todo E um pouquinho de inverno, né? Quando chove E então eu vim descobrir a primavera aqui E a primavera é uma delícia A primavera é linda Aqui na Itália e em toda a Europa É cheia de flores É a estação das cores Do quente Do... Vamos dizer Do acordar É quando sai do inverno, né? Daquele longo período de frio Então as pessoas começam a sair nas ruas É um período muito feliz Digamos assim Então eu gosto muito da primavera Que produtos de beleza começa a utilizar com o fim do inverno e a chegada da primavera? Eu vou falar de um específico que eu me lembrei agora Que é o hidratante pro corpo No inverno eu não uso hidratante Eu uso óleo perfumado no banho Então eu já saio do banho já com a pele hidratada mais com óleo E no verão eu uso o hidratante Acho que é porque no inverno a gente coloca meia calça Blusa de manga comprida Então dá um pouco de gastura Aquele melequento do creme Com contato com a roupa Então... Mas no... Na primavera, verão Eu gosto de usar o hidratante Que hidrata melhor E no instante cega Porque a gente usa roupas mais curtas Então não tem esse problema Vocês entenderam aí, né? Terceira Alteras a cor mais usual de roupa com a chegada da primavera? Eu acho que essa menina aqui, ela é portuguesa Porque o linguagem assim é um pouco diferente, né? Um pouco diferente Então a pergunta é Se eu troco de cor Daquela que eu uso habitualmente no inverno? Sim Normalmente no inverno a gente usa muito roupa escura Preto Cinza Bordô Azul escuro Então quando chega a primavera, verão Eu gosto mais de branco Amarelo Verdinho Laranja Essas cores aí a gente é mais alegre Na primavera Quarta Fazes alguma arrumação do closet, armário Com a chegada da primavera? Sim Todas as estações eu tô trocando guarda-roupa Porque senão vira uma bagunça E é muita coisa No inverno é um monte de roupa De lã Roupa pesada De tecido muito grosso Pra aguentar o frio E no verão é aqueles tecidos mais leve Colorido Biquínis Cangas e tudo mais De uma estação pra cá Eu acho mais Conveniente pra mim Trocar cada estação Primavera o que é? É diminuir aquelas roupas mais pesadas E colocar as mais leves Mas Ainda de manga comprida Só que o tecido é de algodão Então não é aquela coisa de lã Mais pesada Manga curta Aí tem o casaquinho Então são outros tipos de roupas Outros tecidos Então eu tenho que trocar Na primavera eu tenho que trocar E depois eu troco de novo no verão Que aí no verão é shortinho É tudo mais ainda Mas É menos pano em cima do corpo Vamos lá Quarta Não Quinta Quinta pergunta Alteras o teu perfume? Quer dizer Se eu mudo de perfume Mudo de perfume O meu perfume Normalmente Assim de verão É mais cítrico É mais refrescante Em vez No inverno É aquele perfume mais doce Mais forte Sexta Alteras os teus hábitos diários Em termos de saídas Com os amigos e passeios? Sim No inverno a gente quase não sai Quando sai é todo Encapotado Entra dentro do carro Do carro desce Já entra no outro ambiente Então não tem muitos passeios pela rua E quando chega a primavera A gente se liberta A gente sai Vai pra jardins É Pra Aqueles parques Vai passear na praia Mesmo que a gente não tome banho no mar Porque a água ainda é fria Mas dá pra passear Na beira mar Então Com certeza As saídas são mais frequentes Agora Tens alguma tradição O hábito para quando surgem os primeiros raios de sol A tradição é A tradição é Menos roupa Esquentar Pegar o sol mesmo Pra esquentar o corpo Usar sempre o protetor solar no rosto Que é pra não Porque a pele Tá sensível Sim Isso eu notei aqui Porque como eu morava no nordeste Tô sempre pegando sol O quente Não tinha inverno Quase nunca A minha pele Não era assim Meia branquinha Era mais escurinha E agora Que eu passo seis meses Praticamente Sem pegar sol Quando chega o verão A primavera, verão Aí a gente tem que pegar sol De leve Com proteção Mas é muito bom Pro corpo Pro cálcio Pros ossos Então Eu faço sempre isso Pego o sol Mas com proteção Qual o teu gelado preferido Qual o teu sorvete preferido Eu gosto de Kinder Kinder Bueno Kinder Qualquer Kinder E sorvete de fruta De morano De melão De coco De limão Delícia O que mais gostas da primavera E por quê? É como eu disse no início do vídeo O que eu mais gosto na primavera É esse Acordar É como se a gente no inverno Tivesse Dormindo Tivesse dentro É Como os ursos Que se invernam No inverno Ficam dentro das cavernas É igual a gente Claro A gente sai Mas tudo Encapuzado Encapotado Que não é a mesma coisa Aí quando chega a primavera A gente se liberta A gente pega o sol A gente sai para os parques Então é o despertar A primavera é o despertar E isso é o que eu mais gosto Na primavera Décima O que menos gosta na primavera E por quê? O que eu menos gosto na primavera É o friozinho da tarde Como é primavera O quente O calor Não chega de vez E fica até de Todo o tempo Não fica Durante o dia É quentinho É gostosinho Pega sol Esquenta É tudo Mas O sol vai embora Aí vem aquele fresquinho Aquele friozinho Que tem que colocar Um card Digam Uma jaquetinha Então Essa parte aí Eu já não gosto Porque a gente já passa Quase seis meses Praticamente seis meses De frio Quando chega a primavera Ainda de tardezinho Quando o sol vai embora Ainda volta o frio De novo Então Essa parte aí Do friozinho Da parte da tarde Quando o sol vai embora Eu não gosto Não gosto Mas tudo bem É isso gente Espero que vocês tenham gostado Das minhas respostas Essa Foi a tag De primavera Espero que vocês tenham gostado Também De me conhecer Mais um bocadinho Porque cada tag Respondida Eu falo da minha vida Eu falo dos meus gostos Espero que vocês tenham gostado Não esqueça De se inscrever aqui Se você ainda não é inscrito Clicar aqui Em gostei pra mim Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau